Como é que é das merdas Youtube? Eu já tentei gravar vídeos na semana passada Tentei fazer dois vídeos diferentes Um foi com uma instância sem cortes E não foi parar o Youtube porque o Youtube se atrofiou todo E pronto, o vídeo não fez nenhum upload E outra vez foi porque enquanto eu estava a gravar a minha câmera ficou sem bateria Eu achei que aquilo ainda tinha bateria e feito parvo Fiz um vlog com uma câmera que estava sem nada Tenho tipo dois minutos de filmem que me engano E então também não dá para usar O que é que eu queria falar hoje? Muito bem, o primeiro assunto é que eu tenho andado a receber uma data de vídeos Uma data deles E eu sei porque é que tenho andado a receber esses vídeos na minha caixa de entrada do Youtube É porque eu fiz um vídeo a dizer como ficar famoso no Youtube E lá disse para vocês fazerem spam Eu estava a brincar, eu odeio spam Eu nunca vejo vídeos É tipo uma cena que eu já vi Sempre que alguém me vier Olha, vê este meu vídeo Eu já não vejo Pronto Estou-me a cagar Sou bem da mão Sou bem nem sei o que Eu também não descobri os outros Youtubers Eu não descobri o saquei Porque ele me enviou um vídeo A dizer tipo Olha, vê o meu canal Estão a ver? Ou tipo Não interessa Um gajo vai descobrindo E essa é uma certa piada de Youtube Por isso já Toda a gente que manda a mandar vídeos Podem ir para o caralho Que eu não vou ler E essas pessoas mandaram-me esses vídeos Porque não perceberam que no Como ser famoso Eu estava a ser irónico Que é uma cena que eu soube bastantes vezes Um parênteses aqui nesta cena Eu hoje vou estar só a refilar E então tipo Pois outra cena é People Que não percebe as minhas ironias Noutros contextos Por exemplo Num vídeo do Leitão Em que eu estava naquela Despedida emocional Muito gay Que eu fiz ao Leitão Show E eu disse Que o Leitão ia para a Áustria Para Para criar uma empresa Uma cadeia De bingos E agora Não sei se vocês vão conseguir perceber A minha dicção Mas é um B De Barco Depois é um I De Informática Depois é um N De Negócio Um G De Graçola E um O De Otário Pronto Bingo E eu vi um gajo que disse Epá o gajo não vai ao A Áustria para ir ao bingo Porque eu vi num vídeo dele Que ele disse que é à procura de emprego E o que é que eu pensei Bom este gajo é um atrasado mental Ou então Está a trollar Mas não Ele não estava a trollar Ele estava ali mesmo Tu estás a enganar as pessoas Tu nos estás a dizer Que ele vai lá fazer uma empresa de bingos E assim Obviamente se ele diz uma coisa Que eu não disse E sendo eu uma pessoa próxima Provavelmente é porque eu estou a gozar Mas tipo Há certas pessoas no Youtube Que não percebem essas merdas E São chatas no fundo Tipo Eu agora estou aqui a fazer tipo Um alto problema Isto passa-me ao lado Mas é tipo Estão a ver A cena Que eu tenho que lidar Porque existem milhares de exemplos E depois A última descoberta Que eu consegui fazer É a seguinte É que Pai 90% Dos rapazes Que me mandaram comentários No último vídeo Fizeram referências ao meu bigode E não foram apenas referências Foram Referências Negativas Ou seja Eles criticaram o meu bigode O bigode Na minha cara Incomoda-os Porquê? Porque eu fico mais feio com o bigode Interfere com a minha Aparência E tipo E se eu estou a fazer um vídeo Em que digo uma data de merdas Eu sei que muitas vezes não são interessantes Mas digo uma data de merdas O people love Mas a única coisa que consegue Sei lá Despertar um comentário Aos meus visualizadores É um bigode É a minha aparência Ou seja Para este bigode Incomodar tanto Ao ponto de isto ser o único tema Falado nos comentários É porque a minha aparência importante para eles Logo eles são gays É assim que eu penso Há certos raparigos que dizem muito bem Olha Tens um excelente bigode E isso eu agradeço Há rapazes que dizem Força e bigode Mas o que eu vos quero dizer É que existe vida para além do bigode E Eu sou um cão de estúpido Não tenho assim mais nada a fazer-vos dizer Vou tentar fazer mais vídeos agora Eu tenho andado na faculdade Tive mais notas no primeiro semestre Agora estou a ver se tenho melhores Por isso é que estão a sair menos vídeos É pá Desculpem lá Mas o país está todo em crise Né E os youtubers também Pá E eu ainda não tenho um partner Pois Pois Ê Não tenho um partner Sou underground E o caralho Não tenho mas vou ter Toma Mas tipo Não se preocupem com isso Eu ouvi nos comentários uma pessoa que disse Tipo este gajo recusou o partner Foi o maior patrão E isso não é verdade Eu não recusei partner Quer dizer Recusei uma Mas tipo Não quer dizer que eu não queira ganhar dinheiro com os vídeos Eu quero ganhar dinheiro Só estou aí tipo Numa chill Ok Eu gosto de estar aqui com os meus tropas Com a tropa que ainda faz isto por prazer E que ainda faz tipo Vídeos que Que tiveram um motivo Não são só vídeos para fazer Ahn Estou a gostar aqui do sarcasmo E do sátira e caralho Sempre a mandar pisadas Vamos ver Vamos ver